O Senhor, a Senhora, fizerem a doação, enviam, por favor, o recibo da doação, para que a gente possa colocar nesse livro de oração. Todos os dias nós vamos orar pelos fiéis. Pegam o recibo, se não tiver o nome no recibo, coloca o nome, escreve o nome. Nós estaremos orando por todos os que se morrem no sentido de socorrerem a obra de Deus. Então, o socorro vem através das suas doações e o socorro vem dos céus através do poder de Deus, na oração. Nós vamos orar onde construímos para a pessoa enviar para quem? A pessoa pode enviar a mensagem através desses números e colocar a foto da doação que foi feita com o seu nome, para que a gente possa colocar no livro dos fiéis a foto da doação que foi feita para que possamos manter a obra de Deus funcionando. Pega o número, envia através da rede social, do WhatsApp, envia para que a gente possa colocar no livro dos fiéis aquilo que for doado para a obra de Deus. Nós vamos agora falar com Deus. É momento da oração. Muitas pessoas têm enviado as fotos. Dá para colocar as fotos?